Bem pertinho lá da serra, um ranchinho pra morar, Arvore dos passarinhos, os frutos no pomar, A paz por companheira, e a viola pra cantar, Levantar cedinho, tanta coisa pra plantar, Dar comida pros bichinhos, e correr até o mar, Dar bom dia pra Maria, boa tarde pra João, Natureza, harmonia, silêncio, imensidão. Tanta terra, tanto campo, como é grande o meu país, A gente trabalha tanto, vai vivendo por um triz, Ao redor das cidades, eu, vai formando um cinturão, Eu, são os filhos dessa terra, desertados de seu chão, Digo presidentes, reis da terra, dirigente das nações, Que por dinheiro tramam guerras, dizimando multidões, Que virá nova era, nem guerra, nem divisão, Sem fome, sem injustiça, sem escravo, sem patrão, Se cumprirão as leis eternas, irmão, amar a irmão, E Deus ser a lanterna que alume o coração. E Deus ser a lanterna que ao casamento, Amém.